Música 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 Nós estamos indo para uma pescaria, gente, aqui No meio da floresta amazônica Meu esposo, o Ben, e a gente deu uma paradinha por aqui. O que aconteceu? Vamos pegar o bote. Bote? Ah, tá, vai colocar aí, né? Ah, tá bom. Pegar o bote pra botar na água pra gente pescar. Esse carro que vai pra pescar, esse aqui com a minha família e o Jorge. Aquele ali é o pescador. Ele foi pegar o bote. Um bote. E aí os pescadores todos reunidos. Quero ver essa peixarada. Quero ver. É a griparada, não é peixarada, não. Ok, amor. Ele tá muito ok. Mas eu vou te falar uma coisa. Gringo, se não tiver com blusa do Brasil. Se não tiver com a blusa do Brasil, não é gringo. Olha que meu bocado tá esculhambado, mas esse daí, mano... Olha aí, ele vai começar a se balançar aí. Fala pra ele sentar. Love, sit. Dá na frente. Não, ele caiu da... Olha aí, ele é todo atrapalhado. Ele é todo atrapalhado. Não, dá essa palha pra ele sentar lá. É. Aqui, ó. Pra ele sentar, ó. Vem, vem. Sit here. Olha aí, já derrubou a tampa, ó. Diz... Eu já vou? Vai, Lu. Vai lá do lado. Tu quer ir filmando depois? Segura a mão. Ai, meu pai amado. Dá pra ir mais um. Vem, vem vocês aí. Dá pra ir mais um pra acertar aqui. Errei, uhul. Love. Ok? Ok. Muito bom. Ah, muito bonita. Vai, Cristina. Mas não é pra se mexer, Raul. Porque eu não sei nadar, não. Menino, por que que tu tá sentado aí? Come back? Meu Deus do céu. Ai, pela fé. Ó, errei, ó. Já chegamos aqui... Na pescaria. Mas que coisa linda. Maravilhoso. Eu desço lá. Ah, mi? For mi? Meu Deus. Sírio? Tirando as coisas daqui do barco. Ah, Maria. Então vamos ao que interessa, né? Eu já não vou mais calçar isso aqui, não. Vou calçar uma sandália. Então vou a pé. Vou de... Sem sapato. Melhor calçar um chinelo. Eu tô de chinelo aqui. Panela de arroz aqui na mão, né? Aí agora vai de novo pegar o resto do polvo que tá lá do outro lado. Isso tudo é pra uma pescaria. Parece um piquenique. O polvo já come hoje. Aí aquele aí capitão do mato, ó. Vai pegar o polvo. E a gente vai subir essa ladeira aqui pra pegar... Pra montar nossa pescaria hoje. Bora? Vamos subindo. E eu andando tudo isso. A gente pra pescaria. Aqui com a família. Aquela minha irmã lá atrás. Eu levando a panela de arroz, né? E aí a minha família vai toda ali. Andando. Pra ir pra essa pescaria. Olha lá. E o lugar aqui é lindo. Deixamos o carro lá. Aonde tá... Aonde não pode passar. Que tem água, né? Que tá rio. Os rios tá cheios. E aí atravessamos. Num barquinho. E agora a gente tá... Chegando aqui, ó. Ainda tô gripada. Quer dizer, peguei pela segunda vez já. Olha o espinho aqui. Olha esse espinho. Cuidado aqui o espinho, Bete. Aqui, ó. O espinho dá pra matar uma pesca. Atravessar um ser humano. De tão longo. O espinho. E eu com a panela de arroz. Desse jeito. Ainda é pouco gripada. Mas eu não vou perder um... Um passeio... Por causa de doença, né? Por causa de gripe. Ai! O bicho mordendo a minha costa. Ai, misericórdia. Então, vamos lá. Aqui é lindo. Eu não sei se é aqui. Mas eu acho que deve ser... Ai! Ai, meu Deus. Tem um troço mordendo a minha costa. Eu tô indo. Pé de cajueiro. Que é bem comum por aqui. Eu adoro caju. Castanha de caju. Gosto demais. Que é? Eu também amei aqui. Eu vi pelas fotos. O Raulzinho já não tá mais aguentando. Já tá pra... Olha como é bonitinho aqui. É bem bonitinho aqui, né? Olha as árvores. Olha o cacau perdido. Olha! Não é muito sacrificoso, Painha, pra chegar aqui. Eu gostei muito do igapó que a gente atravessou. E aí... Vamos já pegar esse peixe. E chegamos no destino aqui. Gente, mas que lugar maravilhoso. Essa é a cara da Amazônia, né? Essa é a cara da Amazônia. Tem essa casa abandonada aqui, que eu não sei de quem é. Lindo aqui. E os pássaros. Bem tranquilo. Aquele ali já tá malhando. Eu quero jambu. Jambu. Pode chegar. Ó. Você não quer ir? Esse aqui é bom com sal. É. Aqui, mano. Eu vou deixar bem aqui, ó. Aqui, ó. Lú. Tá bom, mano. Jambu. 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 Jambu, né? Jambu. Jambu é a tua coisa, né? Ali tá as nossas... A preparation pra pescaria. Fiz a panelada de arroz, né? Ele vai pescar com um azul e eu com branco. Campeão noruega pescar. Campeão. Oxe. Será que isso vai pescar mais peito do que eu? Tambuqui. Tambuqui. E, ó. Tambuqui. Pirarucu. Pirarucu. Ah, tá. Grande campeão da Noruega. Grande campeão da Noruega. Campeão. Campeão. Aham. de Manaus vocês estão lembrados que a gente foi pra pescaria lá na Noruega não pegamos absolutamente nada esse bichinho aqui estão lembrados a gente foi lá não pegamos nada de peixe de salmão bora ver agora aqui no meu setor na minha propriedade que é Manaus ok, momento eu vou aqui remando depois a gente troca então vai quem? vai quanto? um, dois, três vamos pescar agora meu Deus, como é que vai sem remar vai muita gente ter esse barco não, menino um, dois três, quatro a Maria e vai quem mais? um, dois, três, quatro cinco pessoas? menino quatro, cinco eu vou remando então tá eu vou remando é pra ir corricando, é? é ah, tá ah, tá tá ótimo agora eu vou dar água pra vocês tem o maior cuidado que que é isso? um rito aí pra mim pegar os outros ah, tá ah, entendi jogar assim e engatar na roupa dos outros menino menino esse menino orra aqui Cláudia isso, vai e aí seu capitão eu tô no fundo da popa na popa tu vai dar próxima eu tô no fundo da canoa especialista aqui tá bom então vamos give me mais olha pra ficar só a caveira não é pra fazer escândalo quando pegar peixe não hein eu não sei nadar não mas tem muita gente eita, é laser só começa a entrar água depois Deus me defenda ah, muito bom esse cara técnico por favor é o cara é o cara ai, eu mento gosto de eu gosto muito disso give me mais give me mais deixa quieta deixa quieta vai lá pra aquela árvore lá no meio e a frente vou pra um lado vou dar a volta e a gente vai beirando ali e olha que começa a entrar água no bote beleza oi é o que? não mano, tá bom porque se eu me mexer eu caio olha só porque senão não pode pegar na tua orelha ou coisa? é peraí que eu vou já coisar tchau eita Jorge nos balança o braço não pode tossir love no porque os peixes vão alto repara ele pega peixe tá vendo que não tem peixe assim na beira cuidado franjo é isso aqui é que tora o dedo que não é brincadeira tá é e eu ia pegando assim puxou mas será mesmo que é o benedito peguei o peixe é pode ser que tá com medo deixa de ser bom é pronto e eu tô por aqui ainda pela pescaria gente e olha só quem tá bem ali meu esposo você gosta desse lugar? muito, muito, muito confortável? é fantástico, é maravilhoso ele é Manaus homem né? ele tem documento de brasileiro né olha aí ó tem documento de brasileiro então e a família ali já tá fazendo o fogo vou já levar vocês para ver o fogo que a gente tá fazendo já para botar as carne para assar olha o fogaréu aí ali botamos aqui esse cacau as coisas para assar o fogo aqui ó já tá quase pronto ali um negócio para assar maravilhoso ali todo mundo os pescadores aqui os pescadores vem para comer para comer sabe o que? para comer churrasco eu nunca vi essa arrumação pescadores vem para comer churrasco poxa e eu ainda tô por aqui pela pescaria aqueles ali são os pescadores ó os pescadores aqui ó foi uma carrada pescar aí ficou ficou só os pescadores que já foram pescar antes quando eu tô aqui em Manaus Amazonas para quem ainda não me conhece sou uma brasileira de Manaus Amazonas eu tô por aqui por Manaus esses tempos né? sou casado com norueguês e eu moro na Noruega moro em Oswald olha só como é que aqui o sítio onde eu tô é maravilhoso gente olha só essa vista ali antes quando o rio o rio tá cheio agora porque tem essa enchente tem a seca né? agora tá enchendo o rio mas lá para novembro dezembro já seca ali onde tem aquele rio lá ó é tudo praia 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 até lá aquele batinho lá quase no meio do rio é tudo praia gente aqui é maravilhoso esse lugar aí vim com a minha família pescar aí eu pesquei só uma piranha aquela ali a June, June Jungle aquele povo ali tá todo mundo deitado já acabaram de comer né? comemos churrasco não pegamos nada de peixe mas comemos churrasco e aí o meu esposo bem foi pescar aí eu tô preocupada foi na canoa daqui a pouco eu vou filmar eles vindo vamos ver se eles vão pegar alguma coisa né? de peixe eu já tô preocupada um pouco né? e aqui tem muita piranha gente muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final agradeço a vocês tá bom? um grande abraço pra vocês obrigado pelo apoio meu canal não é aquelas só coca-cola mas eu agradeço vocês por me seguirem e por inscreverem no meu canal canal de vocês e daqui a pouquinho o Ben já vem não sei se ele pegou algum peixe mas eu já tô me despedindo de vocês e depois eu vou deixar as imagens se ele pegou algum peixe ou não porque lá na Noruega vocês sabem que nós não pegamos nada nada mesmo nada lá salmão não pegamos foi nada bora ver se ele vai pegar alguma coisa daqui a pouco eu vou filmar ele chegando ali é os pescadores o Ben pescando quem é que ele pegou uma piranha pequena? meu pai duas piranhinhas o pescador oxe olha aqui ó o Ben pescou esse peixe o Paulo Ben tá com sorte pegou dois olha na sequência poxa legal olha legal muito bom duas piranhas duas peixes olha muito bom muito bom agora agora acabou que joga a tarrafa e aqui eu não sei é 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 voltando da pescaria pegamos duas piranha pequenininha minha esposa pegou duas piranha eu peguei uma pequena peça olha olha é é é o que é o que é olha aí, tem espinho que dá para varar uma pessoa olha aí a turma da pescaria eita menino, mas agora o sol está quente, viu? agora está com borra ou só o que ainda moleste a armaria a armaria esses pescadores aqui pegaram uma piranha bem pequenininha que serviu de risca para as outras um piranha dois tem que puxar a canoa não vai conversar não aí peraí, bem, senta senta, senta, senta porque ele vai olha aí tem frente aí aqui, aqui vem mais dois para cá e aí dá para ir o bico é fofo dá dá, meu amigo, vamos embora segura aí, segura, segura vai, segura vai, vai tem essa coisa aqui tem esse negócio aqui, pode? me dá isso pega aqui ai meu pai aqui é o fundo da canoa eita eita vai, senta aí equilíbrio aí ei, está torto está torto sim olha o pau olha o pau na cabeça do bê pega o rimo pega o rimo pega o rimo menino, para ei, senta coisinha para de balançar o outro vai roubando as plantas do jardim da armaria, olha aventura isso aqui, se afundar é raso é raso, é ainda bem que não raso eu sei nadar é, eu sei nadar não raso é isso, nadar não raso é a marida não é aqui é massa eu acho que se a gente jogar a linha de pesca aqui a gente pesca peixe vai ter ganhado aí o mamorite foi querer foi faxiar de noite é bonitinho que nem aqui mesmo então por aqui já acabou a nossa aventura nossa pescaria com a família o povo está ali na função se arrumando foi muito divertido é muito bom aqui gente em Manaus é tudo de bom mas muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final agradeço a vocês até o final tchau tchau Obrigado.